E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vime, sou o 300 de vocês, galera, mais um vídeo de um jogo muito louco que se chama Rail Racing 3. Lembra, uns dias atrás eu trouxe o Motor Rail? Então, a mesma coisa, só que esse aqui é de carro. É a corrida básica e tal, a mesma coisa. No caso esse aqui eu não joguei nada, então tá tendo esses cutscenes aqui, porque provavelmente é um tutorial. Então, vamos fazer o tutorial já no game aqui, os gráficos são épicos. Só os Porsche. Aqui o negócio é um pouco mais complexo, né? Deixa eu assumir o controle aqui. Ou não. Ah, agora sim eu vou assumir o controle. Para a esquerda, tá, tá, beleza, beleza, beleza. Já sei virar, tranquilo. Beleza, já sei virar, parceiro. Vamos. Já era, né? Bom trabalho. Parece, tá, eu não acelero? Como eu acelero? É, parece que não é o que eu acelero, não. Nem é o que freio. What the fuck? Pera, deixa eu dar um pause. Hein, não tem menu. Ah, não, tem aqui, ó. Ah, ajuda a direção, par... Que isso, eu não sei. Não sei que isso, não. Controle. Ah, aqui o freio tá no meio da tela, né? Não, eu prefiro aqui, ó. Aqui tem um federador e freio. Selecionado, perfeito, ok. Vamos nessa. Ah, o ABS tá ligado esse carro aqui, é muito ruim. Não gosto. Tá com o TCS também. Que merda. Como que eu desligo isso aqui agora? Ixi, o gráfico tava bom, mas é só na cutscene, não tá ruim pra caramba aqui. Pois eu vou ter que mexer nesses gráficos. Caramba, não é o que eu tô jogando? Ah, não. Que isso. Tá, tá, posso mudar a câmera. Só mais um segundinho que eu tô atrapalhando aqui gráficos. Filó-se por hora, por favor. Hora de cima, pá, pá, pá. Seguração do mapa. Debi-mama, aperta, tal, tal. Ninha liga. Câmera do capô. Não, não é gráfico, não. Aí eu preciso mexer. Acho que é aqui, né? Ajuda na direção. É tipo, ele vai dirigir por mim. Controle de tração, não. Muito obrigado. E ajuda no freio, não. Ok. Agora é eu que tô dirigindo. Eu acho que eu não preferi a câmera interna, mas tá bom. Que isso. Vai, vai brincando. Liga o controle de tração. Rodou mesmo. Agora o carro anda mais. Oitavo aí, ó. Duzentos por hora já. Cortamos aí, ó. Caminha, tá no sexto. Agora tá mais vivo. Eita. Ou não, né? O cara não sabe usar o freio. Tamo aqui em... Qual é o nome dessa pista, caramba? Esqueci. Olha isso, velho. O carro tá rodando muito fácil. Só nos drift. Olha isso, meu. Olha isso, cara. É muita potência pra um carro só. Parece que eu tô puxando o freio de mão. Ah, já acabou, já. Só um tutorial, obviamente. Esse carro aqui não é meu. Já era, valeu? Tava mexendo nesses gráficos. Melhorar um pouco. Tava, 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 ninguém liga. Eu só confirmo aqui. Tava nem aí. Já era, meu carrinho aqui passando. Meu não, né? Já tem que logar a conta. Conta logada. Vambora. Carreira. Carreira. Amador. Ah, privado. Vamos lá. Escola de corrida básica. Tá bom, vamos lá. Orientações. Eu não tô nem aí. Ninguém liga. Meta. Use o seu dinheiro que dei para comprar o primeiro carro, tá? Ah, aqui tem as opções. Nissan Silvia. 25 mil. Eu tenho 40. Um Focus RF. Só isso? 33 mil Focus. Eu não vou comprar o Focus. Vou comprar o Nissan Silvia, é claro. Aê, olha. Isso aqui não quer nada, velho. Aê, olha. Lindão. Então, não dá para mexer nele agora, não? Porque eu estou com mais de 14 mil. Não tem como modificar. É, não dá para modificar nada, não. Vamos só correr e já era. Pronto. Corrida. Vamos embora. Meta. Complete a corrida. Só isso. De boa. Circuito Indy. Brand Hatcher. Brand Hatcher. É. Não sei como é que pronuncio isso, não. Todo mundo de Focus. Só eu do Silvia. Aqui, ajuda-se. Ah, já desliguei. Vamos embora. Olha o Turbão, velho. Olha o Turbão, velho. Primeirão já. Bloqueia até uma conquista. Agora rodeio. Acidentes acontecem ali, ó. Eita, olha aí, velho. Batendo todo mundo. Que isso. Acostumar com o carro, né? Uma coisa que tinha quando eu trazia a Forza no canal, era que tinha a marcação na pista da onda, você tem que frear. E como aqui não tem, eu tô meio perdido. Eu acabo freando muito em cima, os caras vêm, eu rodo e bato com todo mundo. Não é legal. É só uma volta, né? Muito easy. Eu ainda tenho que frear, ficar de olho no mapa. Ah, já acabou? Já era. Easy demais, cara. Foi, mais uma. Rodinhas soltas, nada a ver isso aqui. Corredor de verdade. Ver conquista. Não, valeu. Não tem sentido. Vambora. Tá, já era. Ninguém liga. Eu quero meu dinheiro. Onde eu pego? Aqui, ó. 1.400. Ah, tá bom. Continuar. Condições. Ah, legal. A condição do carro vai diminuindo. Aí chega o momento que eu preciso fazer uma revisão pra consertar. Oi, muito bom isso aqui, cara. Muito bom. Muito louco isso aqui. Esse jogo é top. Ah, aqui eu modifico o carro. Opções de motores. Tem o que mais? Motor, transmissão, freio, freios e pneus e rodas. Ok. Aí tem como que eu desbloquear outros níveis de motor e tal. Mas pra isso eu preciso mexer no original. O originalzinho que tá nele. Posso pagar 3.900 se eu mexer? Vou pagar. Ah, vai demorar 2 minutos pros caras mexerem. Beleza. Transmissão. Vou comprar também. Freios. Vou comprar também. Tá sem ABS. Eu acho que nem tem como ativar ABS. Tem que ficar pneus aqui também. Vamos mexer. Já era. Sobrou só 2.700. Continuar. Esperar meu carro ficar pronto, né? Ou não? Tem. Provavelmente. Reconcluímos a meta. Então ganhei a corrida. Agora é a próxima corrida. Vamos entrar. Complexo dos eventos. Auto cross e velocidade máxima. Vamos por velocidade máxima logo? Hum, vazio aqui hoje. Tá mexendo no carro. Tem que esperar ainda. Tem personalização também. Dá pra pintar o carro de outras cores. pintura aqui, dá, ó. Tem como mexer aqui nas oficiais. Eu pago 2. 2 moedinhas. Que valem mais aqui dinheiro. Olha esse prata, velho. Não. Aqui, ó. Carambinho. Que lindo. Vou ficar com o preto por enquanto. Brilhante. Não dá pra ver nenhuma. Beleza, mas não vou deixar o preto. Altura do carro. Ah, não posso mexer. Desbloquear com 7 desses bagulhinhos. Ah, ia ser da hora. Baixar o carro. As rodas. Roda oficial. É só essa? Tem rodas clássicas. Roda feia do caramba. Tem roda de potente. Não, não, não. Gostei, não. Ele chega a 243 por hora. Chega de 0 a 105.48 segundos. O que é esse bagulho aqui? Eu não sei o que é esse aqui não. Ah, eu vou tentar já rodei. Deve ser. Tá melhorando já tudo aqui, ó. Tá atualizando. Atualizou tudo já? Tá, tá, tá. É, atualizou. Vamos correr agora, mas vai. Deixa eu fazer velocidade máxima. Não tem que atingir qual velocidade? Acima de 165 por hora. Não tem que atingir. 170, vai ter que atingir. Pronto. O que atingiu, eu tenho que manter. 170, vamos lá. Ah, não, não. Por favor, por favor. Ah, não dá pra fazer de novo. Não, cara. Que merda. O carro saiu de lado na grama. Acabou a velocidade. Não vai conseguir mais, não. Ou eu consigo? Ah, peguei quanto? Vamos ver. 166. Ainda ganhei, velho. Por um quilômetro. Um quilômetro por hora. Não sei nem como. Não sei nem como conseguir fazer isso. Mas eu consegui. O jogo é muito top, cara. Aí já diminuiu. Diminuiu nada, ó. Não fiz nada de errado com o carro. Da hora. Se eu mexo no carro. Não, não mexo no carro, não. Vamos continuar. Pro próxima. Próxima corridinha aí. Vamos embora. O jogo é muito top, cara. Muito top. Aqui. O que eu vou ter que fazer nessa corrida? Não, ela deve ser uma corrida normal. Autocross. Mazda Racer Laguna Seca. Ah, é a Laguna Seca. É a pista que não ocorreu primeiro. 48 segundos. Tem que bater esse tempo. Acelera, caramba. Merda. Já foi, já. Já rodei. Já rodei, já. Que merda. Precisa aprender a usar o freio, cara. Não pode. Aí, ó. Nem usei freio, caramba. O carro já saiu de lado. Aí, meu. Que isso, cara. Olha esse carro, velho. Esse pneu, né? Deve ser pneu que tem que melhorar nele. É. Eu já perdi, já. O cara falou de novo. O importante é que quando eu quero fazer um drift, eu consigo. Fiquei em oitavo, cara. Muito ruim, não. O cara falou de novo. Posso fazer de novo, não? Muito ruim. Aqui, é de novo. Vamos fazer de novo. Nossa, caiu bastante. O negócio do carro. Vamos lá. Tô ficando quieto, porque eu tô tentando concentrar. Aqui, já ferrou, já. Mas dá tempo, hein? Estrear bem aqui. Já era. Consegui. Tem que ter paciência, velho. Tem que ter paciência. 42 segundos. Eu acho que é o pneu desse carro, hein? Eu acho que eu vou ter que mexer no pneu desse carro. Tá muito ruim. É isso. Subi de nível. Tá no nível 1. Prêmio. 3 daqueles bagulhinhos. Essas moedinhas de ouro que valem mais que o dinheiro. Vamos continuar. Vamos ver qual que é a nossa próxima corrida. Não caiu nada no carro. Eu não fiz cagada. Vamos mexer no carro, vamos. Mexer em pneu. Eu tô precisando mexer em pneu. Falei não, cara. Pneu. Por favor, cara. Mexe nas pneus. Tá um lixo. Motor. Eu vou mexer em tudo já. Não vai mexer, né? Ah, não. Acabou de jeito. Que merda, hein? Tá, mas é isso. Vamos ver qual que é a próxima corrida só. Se eu conseguir ver, né? Tá mexendo nas pneus do carro. Tá. 50% já concluído. Compensa mais 5 moedinhas de ouro que vale mais que o dinheiro. Você ganhou dinheiros e fama ao completar cada evento. Fique entre os 3 primeiros colocados e vai ganhar um troféu de recompensa maior. Legal. Posso entrar? É, não posso entrar porque o carro tá mexendo. Já mexeu. Vamos lá. Já foi, já. Não corre, então. Só mais essa. Nesse vídeo. De novo em Laguna Seca. Os caras gostam de Laguna Seca, velho. Agora é corrida de verdade. Vamos ver aqui nas ajudas. Eu posso ativar o controle de tração, ajuda no freio. Não, não tem como ativar a ABS. O carro não tem ABS. Se você ficar entre os 3 primeiros. E os caras tá voado, hein? Não, mano. Bate no mim, nossa. Isso me atrapalha. Já era. Já é primeirão. Tem que manter agora. Vou abaixo. Nossa, cara. O freio melhorou. O freio não. A tração do carro melhorou mil vezes, cara, com esse pneu. Ficou muito bom. Teve um ano lá que foi eliminado. Quem fica por último é eliminado. Começamos com oito. Já estamos com seis. Só que eu falei dos pneus. Agora ele deu uma saídinha. Tem que ir com calma, velho. Mais um que foi eliminado. Merda, cara. Peguei uma graminha. O cara tá chegando em mim. Mas não vai chegar, não. Vou no baixo aqui. Acabou. Vg. Acabou nada. Do outro lado. Tem peça de cadastro especial aqui de Laguna, né? Essa descida mortal. Aí, ó. Que mata eu sempre. Sempre. O negócio é que o negócio é que o negócio é que é bem assim que se fala, né? Não. É que o esquema é que você tem que ir devagar e calmo. Como eu tô sob pressão aqui, não tem como ficar calmo. Você quer sentar a bota no carro mesmo. E aí não aguento, porque o pneu é ruim. Ui, que curva perfeita. Só uma volta, né? Não, é duas voltas. Eita, não vai sobrar ninguém. Não sei o que você puxou meu carro. Eita, meu. O que tá acontecendo? Aqui na pista? Eita, ele era a área de escape. Não é, agora o cara tá chegando bonito atrás de mim. Mais um eliminado. Acabou a corrida. Só sobrou três. Entendi. Aí, já era. Era uma vez. Veio um pontinho ali. Esse filme aí. Perfeito. Que joguinho top. Recomendo demais. Mas é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Falou, Zee. Fui, galera. Até o próximo vídeo.